O que é que cai? O bem, o bem, o mal com ruído, como assim Sigo só na multidão Pra descobrir o homem que há em mim Faz a vida cheia na loucura Chegou a bola, não estou mais a querer ir lá Ao acaso pelas ruas da cidade Estou subiendo para os poços a sonhar O que é que cai? O bem, o bem, o bem, o A sol do meu país O bem, o bem, o bem, o bem Não há mais flor do sol O bem, o bem, o bem, o bem Quem é o bem, o bem O bem, o bem É isso todos juntos Quem é o bem O bem O bem, o bem, o bem O bem, o bem, o bem O bem O bem O bem, o bem 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 Outra vez, outra vez, outra vez. Mais uma 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 vez. Obrigado.